Os donos dos postos de combustível no Brasil têm autonomia para definir os preços cobrados pelo litro da gasolina, do etanol e do diesel. Segundo o levantamento semanal de preços da Agência Nacional de Petróleo, ANP, o preço médio da gasolina em julho é de pouco mais de R$ 4,40. Mas o valor pode variar bastante. Ontem eu vi preço de R$ 4,29 e aqui você vê preço de R$ 4,63 e por aí fora. Eu cheguei a ver variação de mais de R$ 0,35, então eu acho que num tanque é uma diferença bem considerável. E os motoristas já sabem, para quem quer economizar e pagar mais barato, a solução é comparar. Normalmente na área que eu trafego eu costumo anotar, mesmo que mentalmente, os preços e volto para abastecer no que está mais barato. Para ajudar os consumidores na consulta dos preços dos combustíveis, a Agência Nacional do Petróleo lançou mais uma opção. É o Infopreço, sistema que mostra os preços informados espontaneamente pelos postos de combustível e que tem uma atualização diária. O Infopreço está disponível na página da ANP desde o dia 20 de junho e nele é possível ver os preços cobrados para gasolina, etanol, diesel S10, diesel S500 e gás natural veicular. O sistema mostra CNPJ, nome do estabelecimento, endereço, produto, preço e data de cadastro dos dados e é possível procurar pela informação por qualquer um desses títulos. Mais de 170 postos já se cadastraram no sistema. Mato Grosso do Sul e Rondônia são os estados que mais têm postos disponíveis para consulta. A expectativa da ANP é que todos os cerca de 42 mil postos de combustíveis do país se cadastrem no programa. Para Pedro, que costuma viajar de moto pelo país e precisa abastecer em diferentes estados, o sistema é ideal. É bom demais que a gente consegue planejar os trechos também, quanto que tem que levar de dinheiro e tudo mais, quanto que vai gastar e fica até melhor de programar.